Havendo quórum regimental, declaro aberta a segunda reunião ordinária da Comissão de Economia, Ciência e Tecnologia, Minas e Energia da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Estamos aqui bem seguros, vou pedir licença para tirar a máscara. Nós estamos online, em nossa reunião, e com a presença dos deputados e deputadas, que inicialmente colocam em discussão a ata da primeira reunião ordinária, previamente entregue aos gabinetes, em discussão, havendo quem queira discutir, em votação, aprovada por unanimidade. Senhores e senhoras deputados e deputadas, quero dar as boas-vindas nesta nossa reunião pontual ao presidente da FEComércio, que já está conosco, Bruno Breithaupt, e também ao presidente da Fiesc, Tomário Aguiar, juntamente com alguns membros da diretoria, que estão conosco nesta tarde. Esta reunião é fruto do requerimento desta comissão para que estes dois setores tão importantes da nossa economia pudessem estar conosco para falar sobre a realidade que estamos vivendo em meio a essa pandemia e as dificuldades que estes setores também estão enfrentando com relação a situações de fechamento, de restrições. É claro que todos nós, nenhum de nós aqui é contrário a todos os protocolos, a todos os procedimentos sanitários, mas temos visto também muitas dificuldades no setor de comércio, serviços, turismo, gastronomia, eventos, etc. Então, o objetivo desse requerimento é que possamos ouvir esses setores tão importantes que estão atuando, claro, com as limitações impostas pelos regramentos, mas que estão aí nesse período de pandemia enfrentando cada um as suas dificuldades. inicialmente nós vamos ouvir então uma explanação do Bruno e do Mário juntamente com os diretores e em seguida abrimos para os questionamentos também dos deputados, os posicionamentos de cada um. Então, bem-vindos e começamos então, pode ser com, já que está com alguns membros da diretoria, pode ser com nosso querido Mário, presidente da Fiesc, com a palavra. Obrigado deputado Mioto, queria cumprimentar o deputado Brula, deputada Paulinha, deputado Ivan, deputado João Mique, que estão nessa sala. Acho que é importante nós discutirmos as ações que estão sendo feitas, que foram feitas e que poderão ser feitas para nós enfrentarmos esse atual momento, que é bastante difícil, mas eu queria reforçar que desde o início, primeiramente eu queria deputado perguntar quanto tempo eu disponho, não quero me alongar muito, mas também quero aproveitar para colocar todas as nossas ações. Eu precisaria saber de quanto tempo eu tenho para fazer essa introdução, como é que vai ser a reunião. Então, doutor Mário, nós vamos ouvir o senhor, o Bruno, em seguida os deputados também, depois voltamos com vocês e vamos interagindo, mas eu creio que podemos fazer essa abertura com cinco minutos para o senhor e cinco minutos para o Bruno, pode ser? Pode ser. Bom, então deputados, desde o início da pandemia, a Federação das Indústrias, entendendo a gravidade do assunto, já se prontificou a colaborar com o governo do Estado nas ações voltadas a, em primeira prioridade, preservar a saúde, notadamente, dos trabalhadores da indústria e auxiliar o governo do Estado na preservação da saúde da população de Santa Catarina. Então, nós participamos desde o início, porque defendíamos a manutenção da atividade econômica, porque desde o começo dissemos que preservar a saúde era uma prioridade, mas também manter a economia ativa e dinâmica era uma segunda prioridade. Então, o nosso trabalho sempre foi em conciliar o trabalho seguro para que pudéssemos fazer com que o Estado pudesse ter a continuidade do seu desenvolvimento. Então, nós trabalhamos e fizemos todos os protocolos que foram solicitados para o setor industrial, para que pudesse permanecer. Criamos vários mecanismos e protocolos para que nós pudéssemos manter a atividade econômica e também monitorar a questão do grau de infecção da saúde das pessoas. Para isso, nós criamos uma plataforma que nós chamamos de Corona Dados. Essa plataforma é monitorada por uma determinada pessoa numa empresa e que ela diariamente recebe a informação de cada colaborador do seu grau de saúde. Se ele apresenta determinado indicador que possa ter uma contaminação, se ele não tem nenhum indicador, essa plataforma pergunta pela segunda vez, você realmente está bem? Então, a pessoa que faz a gestão desse grupo sabe que aquela pessoa está em condições de trabalho. Se eventualmente ela responder que tem algum problema, a plataforma pergunta quais, dentro de uma lista de indicadores, quais são os problemas que ele possa eventualmente ter e esse gestor encaminha esse trabalhador para o médico, para verificar qual a ação que tem que ser implementada. Se ele vai ser afastado, se ele precisa de medicação, se ele precisa de uma orientação médica e algum teste para fazer esse monitoramento e o acompanhamento dessa pessoa. Então, em paralelo a isso, nós criamos também um fundo que nós chamamos fundo empresarial para a recuperação da atividade econômica de Santa Carina, chamamos de fundo fera. Esse fundo, então, arrecadou recursos e com esses recursos nós compramos 9.075 testes, aplicamos 9.075 testes de Covid-19. Nós compramos e distribuímos 8 mil máscaras face shield, nós compramos aquisição de medicamentos para intubação. Quando o Estado tinha dificuldade de fazer a compra do medicamento para fazer intubação anestésico, que estava intubando sem anestésico, nós fizemos uma compra significativa desses anestésicos e doamos ao governo do Estado. Nós fizemos um acerto com o Aeroclube de São José para fazer entregas dos respiradores que nós compramos. Nós compramos mais de 600 mil reais em respiradores e distribuímos para diversos hospitais do Estado. Nós consertamos mais de 70 respiradores que estavam inoperantes nos hospitais. Nós fizemos a recuperação e voltamos a entregar em condições para esses hospitais. Nós fizemos 510 mil reais em aquisição de câmaras frias para armazenagem de vacinas. Compramos mais 10 ventiladores recentemente que mandamos agora para o extremo oeste de Santa Catarina. Fizemos a compra de 5 mil oxímetros e doamos para o governo do Estado. Então, várias foram as ações que o sistema Fiesc, junto com a indústria, realizou para nós combatermos a pandemia. Então, foram ações que, no nosso entendimento, extremamente importantes em auxílio ao governo do Estado. E temos sempre falado, e temos sido demandados por várias entidades e outras iniciativas. Nós entendemos da necessidade de concentrar as informações junto ao governo do Estado. Quando você tem várias iniciativas isoladas, você pode superofertar alguns produtos em alguma região, em detrimento de outras regiões. Então, nós entendemos sempre que estamos alinhados com a Secretaria da Saúde, na atenção de integrados a ele, dar todas as informações e atender a todas as demandas dentro da nossa possibilidade para as solicitações que são feitas pela Secretaria da Saúde. Então, estamos alinhados com o governo do Estado, estamos trabalhando também junto com as outras federações, uma vez por semana agora, estamos participando, discutindo com o representante da Assembleia, com o Ministério Público, com o Executivo e com as outras federações empresariais, para nos entendermos como é que está a situação do Estado e quais as ações que, em conjunto, nós podemos fazer. E várias dessas ações nós também trabalhamos em conjunto com a FETRA-SESC, com a FECOMER, com a FECOMER, com a FAESC e com a FACISC e assim por diante. Então, estamos muito integrados com o governo do Estado, com a Assembleia, com o Ministério Público e principalmente com as federações empresariais. Então, basicamente, deputado, para não me alongar muito, acho que chegando nos cinco minutos que me foi dado, foram essas as ações, mas nós podemos voltar e depois junto com os nossos diretores discutir o que mais que nós podemos fazer para auxiliar o Estado no combate da pandemia. Obrigado pela atenção. Obrigado, presidente. Presidente, me outro pela ordem? Pois não, deputado Jônia. Se puder fazer a minha inscrição para fazer o uso da palavra? Já está inscrito. Depois do Bruno? Sim, senhor, deputado, já está inscrito. Vamos ouvir agora também o presidente da FECOMERCIO, Bruno, com a palavra por cinco minutos, por favor. Bom, eu quero cumprimentar o deputado Mioto, a deputada Paulinha, deputado João Amin, deputado Bruno, meu xará, e o deputado Ivan. Cumprimentar também o Mário, que apresenta a Fiesc e seus diretores. A minha fala, ela vai na defesa do comércio aberto e do socorro às empresas. O cenário econômico de 2021 se apresenta como um grande desafio, especialmente em virtude da deterioração das condições econômicas devido às incertezas pelo recrudescimento da pandemia no país, dificultando a recuperação dos setores no curto prazo. Em 2020, mesmo com as medidas econômicas realizadas pelos entes públicos com o objetivo de mitigar os impactos resultantes das medidas de contenção e propagação do Covid-19, o Estado de Santa Catarina encerrou o ano com queda de 1,53% no nível da atividade econômica, calculada pelo Banco Central do Brasil, o BACEN. A retomada das atividades econômicas contou com esforços de entidades empresariais e do setor público, de forma conjunta, na construção de regramentos e diretrizes sanitárias específicas para cada setor. Essas normas são a garantia da volta segura e o equilíbrio necessário para que os setores possam gerar renda e emprego em nosso Estado. Cabe salientar que a retomada das atividades no ano passado não foi linear e que diversos segmentos tiveram restrições por longos períodos de tempo, resultado em impacto direto e indireto em diferentes cadeias de produção. Por isso, a retomada foi desigual e muitos setores acumulam perdas até o presente momento. É possível observar que o comércio em Santa Catarina, em nível geral, reverteu as perdas ocorridas antes e durante a crise inicial, encerrando 2020 com alta de 2,9% do volume e 7,2% da receita nominal de vendas. Em 2021, é possível perceber uma possível mudança desse comportamento, uma vez que o volume do comércio varejista ampliado fechou janeiro com leve alta de apenas 0,4% em relação ao mês anterior. Reversão significativa frente à média de crescimento dos últimos seis meses, que foi de 7,8%. Isso é preocupante e o auxílio emergencial não terá o mesmo efeito do ano anterior. Ao analisar o comércio por agrupamento setorial, as perdas acumuladas se mostraram elevadas em 2020 em até dois dígitos para alguns setores, tais como livros, jornais, revistas e papelarias com queda de 33,40%. Tecidos, vestuários, calçados, queda de 7,20%. Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação, queda de 39,30%. E veículos, motocicletas, parques e peças, queda de 7,8%. A dinâmica do retorno das atividades econômicas na geração de imposto também indica os efeitos da crise no setor de comércio. Em 2020, mesmo com saldo positivo de 2,3% na arrecadação de CNS em nível estadual, o comércio teve queda de 7%, comparado a 2019 na geração de CNS. Com destaque negativo para os segmentos de tecidos, vestuários e calçados, com decréscimo de 15%. Combustível e lubrificante, queda de 46%. Veículos, motocicletas, partes e peças, queda de 4%. No mesmo viés negativo, se encontram as atividades de serviços que fecharam janeiro de 2001, com queda acumulada nos últimos 12 meses, com 10,9% na geração da receita e redução de 3,70% no volume de serviços prestados. Corroboram com essas informações da diminuição real de 2,44% na arrecadação do imposto sobre serviços nos municípios catarinenses, em 2020, comparado a 2019. Cabe apresentar o panorama das atividades turísticas em Santa Catarina. É o setor que apresenta maior impacto com a crise no acumulado nos últimos 12 meses. O volume de atividades turísticas acumula queda de 33,5%, e os dados não mostram sinais de recuperação em curto prazo. A variação negativa das atividades reflete também na queda das receitas geradas pelo setor, que acumula uma drástica redução de 34,90% no acumulado de 12 meses. Além disso, novos fatores em 2021 requerem grande atenção em virtude dos efeitos negativos sobre a economia. O aumento abrupto da taxa básica de juros, o SELIC, de 0,75% acima das expectativas de mercado, pressiona negativamente as empresas e pessoas físicas que tomaram crédito pós-fixado nos períodos anteriores, como é o caso de diversas linhas de crédito, especialmente casos como o PRONAMP e linhas de BNDES. A subida forte das taxas de juros torna ainda mais desafiador o cenário para diversas empresas, já pressionadas pelo aumento dos custos devido à redução na capacidade de funcionamento ou pelas perdas do ano anterior. Outro ponto de destaque são as pressões inflacionárias que ocorrem tanto sobre os preços ao produtor quanto ao consumidor. Porém, existe uma pressão desproporcional sobre os intermediários, setor comercial e de serviços, devido ao fato de que o aumento não está sendo repassado na mesma medida aos preços ao consumidor, devido às pressões negativas sobre a renda e demanda, o que leva a uma redução das margens de comercialização e capacidade de investimento das empresas comerciais e de serviços. Com a possível reversão da tendência econômica e a lenta perspectiva da vacinação em larga escala para a população, torna-se fundamental manter o funcionamento das atividades de comércio, serviços e turismo em Santa Catarina, a fim de possibilitar que a economia não entre em colapso com o fechamento de empresas e perdas de empregos. Enquanto os reglamentos sanitários forem cumpridos, as atividades econômicas devem continuar funcionando com a necessária rigorosidade dos órgãos de fiscalização para garantir o equilíbrio tão almejado nesse momento. O equilíbrio e a segurança que o cumprimento dos protocolos sanitários proporciona são partilhados pelo próprio secretário de Estado de Saúde e o médico André Mota Ribeiro, em nota emitida no dia 4 de março de 2020, onde esclarece que desde o início da pandemia o governo do Estado de Santa Catarina vem adotando o protocolo sanitário de distanciamento social. Neste sentido, acredita na eficácia de tais medidas para conter o avanço do coronavírus. As medidas mais duras trazem efeitos sociais e econômicos que não devem ser desprezados pelas autoridades públicas. Por fim, é importante salientar que mesmo com o retorno e o não fechamento das atividades econômicas, os impactos negativos ainda devem ser visíveis em diversos segmentos. Sendo assim, medidas econômicas e tributárias de caráter municipal e estadual devem ser realizadas a fim de construir um ambiente de negócio otimista, bem como ampliar a capacidade de fluxo de caixa e de investimento das empresas. Em curto prazo e em caráter emergencial, medidas como redução, postergação, parcelamento e isenção de tributos são alternativas para ampliar o fluxo financeiro das empresas. Já em médio e longo prazo, políticas econômicas são necessárias até que os fluxos de vendas e da capacidade de funcionamento das atividades sejam restabelecidos. Desde o início da pandemia, medidas de fechamento ou restrição na capacidade de atuação impactaram diretamente os custos e o volume dos negócios. Portanto, para compensar o ônus dessas ações às empresas, precisa haver uma diminuição da carga tributária por meio de isenção ou desoneração de impostos equivalentes às perdas realizadas. Assim, em médio e longo prazo, com a recomposição das perdas, as empresas podem ampliar os investimentos para a geração de renda e emprego no nosso Estado. Acredito, senhor presidente Mioto, que neste breve e sucinto panorama podemos demonstrar aos parlamentares o imenso desafio que estamos submetidos, todos. E nós, especialmente nas empresas do comércio de bens, serviços e turismo, que sofrem mais com as restrições. Registro, neste momento, também o empenho deste Parlamento na busca de soluções para problemas que enfrentamos, sobretudo nesta pandemia. Se temos um Estado que hoje se destaca com muitos indicadores econômicos, seguramente também se dá pela atuação deste Parlamento. E esperamos que sejam ainda mais parceiros para superarmos os imensos desafios que o nosso setor enfrenta e enfrentará nos próximos meses. Obrigado, Mário. Nós passamos agora à inscrição dos deputados para interagir com os nossos convidados. Inicialmente, justificando a ausência da deputada Ada de Luca, que, em virtude de exames médicos, não pôde estar conosco. Passo ao primeiro inscrito, o deputado João Amin. Boa tarde aos deputados. Vamos cumprimentar de maneira muito respeitosa o senhor Bruno Breithaupt, o senhor Mário César Aguiar, que se encontra também com a diretoria da Fiesc. Fazer alguns comentários e pedir também para saber os impactos dos setores especificamente. Semana passada, o secretário da Fazenda, Paulo Eli, concedeu uma entrevista que ele afirmou que Santa Catarina não precisaria de auxílio emergencial porque não há desemprego. Essa declaração do secretário já foi contestada, inclusive, por pesquisadores da UFSC, que, numa nota que eu não vou aqui reproduzir, nem comentar, uma nota bastante longa, eles contestaram esses números e essa afirmação do secretário da Fazenda. A gente sabe que se fechou todo o estado de Santa Catarina em março de 2020 para se preparar o sistema de saúde para enfrentar a pandemia. Infelizmente, um ano e hoje, 12 dias depois, o sistema está em colapso, não se construiu, nem se aplicou os recursos de maneira efetiva, tanto que faltam em torno de 400 leitos de UTI no estado de Santa Catarina. A vacinação começou realmente em passo de tartaruga, agora até deu uma melhorada, mas nem se compara com outros ritmos de vacinação que nós já tivemos anteriormente, principalmente na década de 80. Doutor Murilo Capela, governo do doutor Jorge Bornhausen, a paralisia infantil foi um case internacional, Santa Catarina virou case internacional. A indústria, mesmo com uma série de dificuldades, mostrou um vigor, eu cito aqui a agroindústria, que entre março e novembro do ano passado, o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná substituíram, sem demitir, 16 mil empregados, ou seja, fizeram as pessoas com Covid, os trabalhadores com Covid, permaneceram em casa, sendo remunerados, Santa Catarina, 5 mil, Rio Grande do Sul, 6 mil, e Paraná, 5 mil, isso números de março a novembro do ano passado. Então, trataram as pessoas em casa e substituíram esses funcionários sem demitir, isso é uma questão que tem que ser aplaudida. E eu cito aqui a agroindústria, mas eu sei que os senhores devem ter exemplos inúmeros em diversos setores do estado. O doutor Mário César, ele citou a questão do Aeroclube, que realmente, eu até acredito que tenha sido por participação do César Olson, que tomou essa linha de frente, pelo menos ele, eu tive esse conhecimento, não só ele, mas todos os envolvidos, infelizmente eu tenho o conhecimento de que o estado interrompeu esse auxílio que o Aeroclube vinha dando por não querer mais, pelo menos de uma hora para outra, ajudar na questão dos combustíveis para essa aeronave. Gostaria de que isso fosse esclarecido por parte do doutor Mário César. E na questão específica, eu pergunto, acho que até mais para o doutor Bruno Brighton, a questão do auxílio do estado. A gente sabe que o Badesc, o estado tem três fundos hoje, e o Badesc, no ano passado, a gente soube com relação ao pouco recurso que o Badesc disponibilizou para o empreendedor de Santa Catarina, e a quantidade de burocracia, de garantia que se teve com relação ao empreendedor. O empreendedor não podia arcar com as garantias necessárias, a própria análise dos consultores do Badesc, que era uma análise muito longa, demorou-se muito para analisar a documentação, e o recurso acabou de uma hora para outra. Eu gostaria, e o auxílio emergencial por parte do governo federal, que agora vai começar uma segunda etapa, só para a gente ter uma ideia, é de 42 bilhões de reais. Até temos um relator catarinense, o deputado federal Daniel Freitas, houve essa interrupção, vai chegar a três meses, espero que não ultrapasse três meses, ver, o novo auxílio emergencial vai ter 42 bilhões de reais. Só de fraude do auxílio emergencial, vamos dizer assim, auxílio emergencial número um, que foi interrompido, só de fraude nós chegamos a quase 55 bilhões de reais. Então, o novo auxílio emergencial vai ser menor que o número de fraudes dos 7 milhões de pessoas que receberam indevidamente o auxílio emergencial no ano passado. Primeiro, não deveria ter sido interrompido. Segundo, olha, isso os diretores da FES devem saber muito mais do que eu, se vende isso, se passa isso para a iniciativa privada, uma taxa de sucesso, daria para somar o novo auxílio com essa quantidade de fraude que teve no auxílio passado? Daria aí 42, mas 54, 55, quase 100 bilhões de reais. E o secretário da Fazenda do Estado diz que aqui em Santa Catarina não se precisa de auxílio emergencial, que a gente está vivendo a questão do pleno emprego. Bom, eu gostaria dessa questão do Aeroclube, se o doutor Mário César puder explicar essa questão do Aeroclube, por que foi interrompido. A questão da burocracia, principalmente para o empreendedor, se o doutor Bruno puder mencionar isso, as linhas de crédito disponíveis, como foi a operacionalização disso para o enfrentamento da pandemia. e a questão do impacto nas empresas, citando mais ou menos algum tipo de comparativo com relação à nossa agroindústria, esses números aí que eu passei. Agradeço, cumprimento mais uma vez a diretoria da Fiesc, em nome do doutor Mário César, e também a FEComércio, em nome do doutor Bruno Braga. Obrigado, deputado João Amin. Nós vamos ouvir também o deputado Ivan Nats, e, em seguida, a gente retorna, então, com a palavra ao doutor Mário e ao doutor Bruno. Deputado Ivan Nats, com a palavra. Deputado Ivan. Enquanto aguardamos o deputado Ivan, então podemos passar ao deputado Bruno, que também é membro da comissão. Deputada, também está conosco, deputada Paulinha, também, se quiser fazer uso da palavra, antes de passarmos novamente à Fiesc e à FEComércio. Deputada Paulinha, com a palavra. Senhor presidente? Sim, senhora. Estou aqui, estou aqui. Estamos no ouvido. Senhor presidente, bom, eu quero fazer apenas uma manifestação muito breve, e não posso deixar de saudar aqui os meus amigos Bruno e Mário, representantes da Fiesc e da FEComércio, e fazer uma ponderação muito justa. Santa Catarina tem recebido um apoio irrefutável, incontestável das nossas duas maiores federações, e, além delas, de todo o COFEM, de todas as estruturas do comércio, indústria, agricultura, do setor produtivo catarinense. Alguns dos apoios efetivos do enfrentamento ao COVID foram relatados aqui, tanto pelo Mário quanto pelo Bruno. Eu quero dizer para vocês que estou em Brasília hoje, vim aqui acompanhar algumas audiências, e posso dizer, apesar de tudo, que Santa Catarina ainda é uma oásis nesse grande deserto que se tornou a COVID. Eu vou dizer para vocês, eu tive que retomar o meu caminho para o hotel ao horário do almoço, porque não se acha um lugar aberto aqui para comprar um cachorro quente, um suco que seja. 100% do estado fechado, e é terrível. O empobrecimento da população, ele cresce a olhos vistos, e graças a Deus, ao bom senso dos gestores, que a gente não mostrou nessa segunda leva aí da COVID para esse lockdown global, porque realmente, em definitivo, isso não nos oferece conforto em termos sanitários, não é a solução, não é a alternativa. Nós temos hoje dados científicos, inclusive, que nos mostram que, evidente, a não aglomeração de pessoas, ela auxilia. Nós temos a felicidade de viver num estado com cidades pequenas, que a gente tem uma dispersão em termos de população, uma geopolítica bastante interessante, muito mais confortável, que nos faz, principalmente, nas pequenas cidades, fugir da dependência do transporte coletivo de massa, por exemplo, que acontece em Florianópolis, em Joinville, mas que é, evidentemente, uma realidade distinta, longe dos pequenos municípios, e isso nos favorece, mas as curvas de contágio, efetivamente, elas não estão nos balcões dos pequenos comércios. Eu só quero aqui dizer para vocês que a gente reitera o nosso apoio a medidas de preservação dos empregos, da economia, agradecer ao esforço que a indústria catarinense e o setor de comércio e serviços têm, nesse período todo, imprimido, no sentido de também permitir que a gente mantenha o mínimo de lastro econômico que nos dê sustentabilidade para viver esse momento. Dizer que a gente tem recebido inúmeros apelos esta semana, meu presidente. Eu quero te dizer que, de segunda-feira para cá, os apelos que a gente tem recebido pontualmente é do setor de bares e restaurantes e dos mais diversos locais. não se concentra só aqui no litoral. Eu recebi uma carta dos empresários do Urubici pedindo o relaxamento das medidas para restaurantes, permitindo que eles possam fornecer a bebida alcoólica, no caso dos restaurantes da Serra, o vinho, que é o acompanhante principal na mesa do jantar, até as 22 horas, que seja, com tolerância de fechamento no restaurante às 20h23. Eu penso que o COIS tem que analisar esses pedidos que chegaram, como eu disse a vocês, do sul, Balneário Camboriú em região ali, a região aqui do litoral, Urubici também em região, a Serra Catarinense. Eu acho que vale a pena a gente ter um olhar diferenciado a partir da semana que vem. Penso que a gente vai, se Deus nosso Senhor permitir chegar agora no decréscimo das curvas de contágio, é isso que vai se apresentar e, em havendo esse decréscimo, eu penso que é possível a gente discutir essa modulação para que a gente evite ainda mais o desemprego. Veja, eu tenho um exemplo pontual, mas que é o reflexo da condição de muitos. Um amigo que diz 12 empregados no setor de alimentos, ele reduziu a equipe para sim e não consegue tolerar 15 ou 30 dias mais mantendo os empregos se não tiver uma alternativa para se manter vivo, né? Mas, de qualquer maneira, eu deixo aqui uma menção de reconhecimento tanto ao governador do Estado quanto ao secretário André Mota, ao setor produtivo, que tem decidido por medidas de proteção ao serviço privado e público catarinense. Eu quero, hoje cedo, eu termino dizendo isso, eu conversava com a secretária de saúde de um município e não pensem vocês que a COVID não tem sido dura para mim hoje, eu tenho que, eu lamento muito pelas mortes todas que a gente tem vivido, na segunda-feira perdi um grande homem, hoje, dois dias depois, a sua esposa, uma família que eu me criei na casa deles, recebi amor paternal durante uma vida e ambos nos deixaram agora pela COVID de uma forma abrupta, um casal que era idoso, mas não tinha nenhuma comorbidade aparente, grave, né? Mas, enfim, eu quero dizer que hoje conversava com uma secretária municipal de saúde e entendi perfeitamente que, na nossa posição, quaisquer que sejam as decisões tomadas, elas causam impactos de vida e de morte, seja na condição de saúde, seja na condição da sobrevida econômica, da sustentação das famílias por intermédio do emprego. Mas, com tudo isso, com os nossos, e é impossível acertar sempre, né? Mas, com todos os erros e acertos que cometemos de forma coletiva, seja por intermédio da mão do governo do Estado, dos nossos prefeitos, dos parlamentares, o Estado de Santa Catarina ainda tem resultados melhores que piores, né? Não que isso seja um consolo, porque uma morte, uma pessoa que parte, isso é algo que não tem, não há nenhum tipo de conforto que se possa promover essa equação, não, mas o fato é que a gente tem a medida que pode seguido na melhor condição possível e dizer que eu entendo que mais do que nunca é hora de nós protegermos o setor produtivo. eu termino meu presidente dizendo também que eu partilho da ideia de que nós precisamos compor com a Fiesc, com a FEComércio, um comitê executivo de recuperação econômica com um assento na mesa do Ministério Público, do Tribunal de Contas, do governo do Estado, da própria FECAM que representa os prefeitos para que decisões estratégicas sejam tomadas. Nós não podemos assistir esse filme como observadores. Nós temos uma função de protagonismo a tomar para que a gente alcance novos avanços e, enfim, a minha fala é essa, é de solidariedade, é de cooperação, é de entendimento, de proatividade para que nós possamos caminhar e tomar decisões juntos. Muito obrigada ao senhor pela oportunidade de me permitir a fala nessa reunião. Obrigado, deputada Paulinha. Nós passamos agora então a Mário César da Fiesc e em seguida doutor Bruno. Eu vou responder já que foi solicitado pelo deputado João Amin. A questão, deputado João Amin, do Aeroclube, a gente não teve nenhuma participação do governo do Estado. O que nós combinamos com o Aeroclube e ajudamos na compra de combustíveis foi para a entrega de alguns respiradores nas cidades mais distantes e que podia ter algum problema de transporte por veículo rodoviário. Fizemos então esse acerto com o Aeroclube e ajudamos na aquisição do combustível. Então, não temos nenhuma participação desse convênio com o governo do Estado. Queria também alguns respiradores entregamos com a nossa frota própria em alguns municípios mais próximos aqui de Joinville, onde foram feitos os conselhos dos respiradores. Queria também comentar, deputado João Amin, a gente entende a dificuldade da vacina até porque hoje a demanda é muito maior que a oferta. Na verdade, o que falta hoje é vacina. Então, nós entendemos que brevemente isso se equaciona e rapidamente poderíamos então vacinar boa parte da população e com isso reduzir a pandemia. Com relação ao auxílio emergencial, o Santa Catarina foi o Estado que menos auxílio emergencial recebeu, muito por conta da pujança da sua economia, muito por conta da característica da sua população, mas um dado que nós soubemos aqui somente em Florianópolis, 150 mil moradores de Florianópolis receberam auxílio emergencial por seis meses, o que injetava em Florianópolis a cada mês 90 milhões de reais. Então, foram 450 milhões de reais investidos somente em Florianópolis que ajudou a movimentar a economia aqui da cidade. Nós defendemos desde o início a manutenção da atividade econômica e nós estamos convictos de que não é no ambiente industrial que as pessoas são contaminadas. Por quê? Porque as empresas adotaram protocolos de segurança readaptaram o seu parque fabril para atender a esses protocolos de segurança. E nós falamos isso porque temos dados, aliás, fizemos ainda semana passada uma pesquisa com as nossas indústrias que representam 55 mil trabalhadores da indústria de Santa Catarina no universo de 800 mil trabalhadores. Então, nos mostra exatamente essa pesquisa que a quantidade de pessoas infectadas na área industrial é muito baixa. E ainda considerando que boa parte desses infectados são pessoas que adquiriram também a infecção fora do ambiente de trabalho. Então, temos essa convicção de que no ambiente de trabalho não há o risco da contaminação generalizada, pode haver um ou outro caso, evidentemente, não está eximindo disso. e temos notado, deputado, que a incidência da contaminação é mais comum dentro do ambiente administrativo do que propriamente do ambiente industrial. Isso é um fato que a gente levantou na nossa pesquisa. Queria também dizer que a Federação das Indústrias tem acompanhado a condição da saúde dos nossos colaboradores. Nós temos aqui no Estado 8.800 colaboradores, são monitorados pela plataforma Corona Dados, nós temos o nosso departamento médico que atua diretamente para os nossos colaboradores, tão logo haja qualquer manifestação de algum sintoma que possa indicar a infecção. E nós estamos disponibilizando gratuitamente aos nossos colaboradores que percebem até 3 salários mínimos, nós damos integralmente a medicação preconizada pelo médico e aqueles colaboradores que recebem 3 a 5 salários mínimos, nós participamos com 70% desse custo, mostrando que a Federação está em auxílio aos nossos colaboradores. Por outro lado, também, o que o deputado João Amin citou, que várias empresas tiveram por obrigação de afastar aquelas pessoas com possibilidade de serem pessoas mais suscetíveis à infecção, daqui no nosso sistema também nós temos os nossos colaboradores afastados, da ordem de 400 colaboradores estão afastados, que tem maior vulnerabilidade, então, esses são afastados e certamente as indústrias têm adotado esse procedimento. Então, basicamente, respondendo aí ao que foi solicitado pelo deputado João Amin, queria ainda comentar que quando nós tratamos aí dentro do grupo econômico que toda quinta-feira se reúne, nós sempre levamos o conceito de cadeia produtiva, nós não defendemos que tal e tal produto ele é essencial, e o exemplo que nós damos deputado é sempre por exemplo o álcool gel, o álcool gel é um produto essencial, mas a embalagem, a etiqueta que vai na embalagem, elas fazem parte dessa cadeia produtiva, então fica muito difícil em função da interdependência que tem do setor industrial, dizer o que é um produto essencial e o que não é essencial, da mesma forma isso deve ocorrer também no comércio, na área de transportes, o leite que é retirado do rebanho e que tem que ser transportado para uma fábrica onde vai ser processado, precisa da embalagem, precisa de alguém para fazer o faturamento, então há toda uma cadeia envolvida e é muito difícil determinar o que é essencial e não essencial, então o mais importante é trabalhar como cadeia produtiva e fazer os protocolos de segurança para que a gente tenha essa condição de manter a atividade econômica com o risco dos protocolos de segurança e isso nos dá a convicção deputado de que não é no ambiente de trabalho o risco de ser contaminado, o risco é mínimo e vale a pena correr esse risco, sou pena de a gente não preservar outros males que o lockdown poderia provocar para a sociedade. Obrigado. Muito obrigado, doutor Mário, doutor Bruno, com a palavra. Respondendo ao deputado João Amin, você falou sobre as linhas de crédito, eu vou colocar duas linhas de crédito de nível federal, que foi o Fugitur direcionado ao turismo e o Pronamp que foi uma linha para as demais atividades. Elas, em parte, grande parte dos pedidos foram atendidos, é evidente que não na totalidade, mas, de fato, quero dizer que foi uma linha bastante proveitosa para quem tinha necessidade na época. Porém, o que está acontecendo agora e nós já, há uns 30 dias, nós já fizemos um pedido para Ministério do Turismo, para os senadores, no sentido de que houvesse uma prorrogação dessas parcelas de incendas, porque o setor de turismo, de fato, foi duramente atingido e, ainda hoje, é um dos setores com mais problemas das atividades empresariais. Então, quem contraiu esses empréstimos, eles não têm condições de honrar os seus compromissos. Com relação, também, a linhas de crédito, ainda, nós, Fecomércio, também fizemos um convênio com o BRDE e com o Badesc, para que a gente pudesse atender os empresários que, assim, tivessem necessidade. É evidente que houveram alguns problemas iniciais e tal, mas, na medida do possível, a grande maioria foi atendida. É evidente que, teve lá, no início, o recurso foi consumido muito rapidamente, mas, depois, com alguma dificuldade e tal, alguma coisa foi reposta. com relação ao auxílio emergencial que o senhor colocou, eu não vou entrar no mérito do se houve problema de corrupção aí no meio e tal, mas, o que eu quero lhe dizer é o seguinte, que, nesses meses em que já não houve mais o auxílio, as vendas de supermercados, não que elas declinassem... O setor de supermercado foi o maior beneficiado na área comercial, mas já houve um declínio das vendas fruto da não condição mais de muitos catarinenses terem esse recurso. E, também, esse recurso que virá, ele não vai ter o mesmo efeito que teve com relação ao primeiro auxílio em função dos próprios valores, e em função de valores menores, agora, parece. Eu também gostaria de colocar ao deputado de que o Cagede, os dados do Cagede no mês de janeiro apontam em que houve um decréscimo de 1.600 vagas no comércio de Santa Catarina. E eu queria que, sem entrar em números, que cada um dos senhores observasse nas ruas de comércio de qualquer cidade do Estado de Santa Catarina, o número de lojas fechadas. E a nossa preocupação, de fato, é de que isso não se recrudesça. E aí, eu gostaria de, já respondendo à deputada Paulinha, eu acho que a nossa responsabilidade com relação à recuperação econômica, se existe ou não maior ou menor número de desempregados, é de que, por nós sermos um Estado diferenciado, que nós tenhamos a responsabilidade de evitar o aumento da pobreza. se tem muito, se tem pouco, não interessa. Eu acho que essa é a grande preocupação. Nós temos que, por sermos um Estado diferenciado, mais uma vez eu repito, eu acho que nós temos a responsabilidade de tentar diminuir isso aí ao máximo. Essa é a minha colocação. Eu quero também reforçar aqui, até como o encaminhamento do que a gente tem ouvido aqui dos deputados e da própria representação da Fiesc e da Fê Comércio, que realmente a pandemia não atinge a todos os setores da mesma forma, porque os lockdowns são específicos para cada setor. Eu cito aqui até um exemplo, eu fui procurado pelo Juliano da CDL de Chancherê semana passada dizendo que o horário do comércio lá das 10 às 20 horas não era produtivo para eles, porque lá no Oeste o pessoal abre o comércio mais cedo, poderia se colocar a abertura para as 8 horas e fechamento às 18. Falei com o secretário André e ele também entendeu coerente a sugestão que foi acolhida a partir de hoje, inclusive, no decreto que foi viabilizado. Então, eu vejo que a interação dessas minúcias que o Bruno traz aqui para a gente é importante que tenha eco no COES, que tenha eco no governo do Estado, na Secretaria de Saúde e também parabenizar aqui o Mário e todos os diretores presentes aí da Fiesc, porque o caminho é justamente termos a segurança sanitária. Uma vez que haja segurança sanitária na indústria e nós tivemos no início da pandemia situações complicadas e cito novamente o caso lá do oeste, lá da região de Concórdia, que houve alguns focos de contaminação, mas a indústria conseguiu reverter isso e hoje tem um protocolo com regras rígidas de contenção das medidas todas sendo tomadas para que não haja nenhum foco de incidência de coronavírus na própria indústria. Mas eu vejo que as instituições e aqui digo as instituições comerciais, o próprio comércio também tem essa preocupação. Então, uma vez que no comércio, no serviço sendo prestados nos próprios restaurantes, semana passada eu estive no Planalto Norte e observei no restaurante que quando determinada pessoa levantou para ir se servir novamente, alguém chamou atenção e disse olha, não senhor, o senhor não pode se servir novamente se o senhor não colocar máscara. e quando qualquer objeto era esvaziado na mesa alguém vinha retirava o objeto e colocava álcool gel na mesa. Então, eu vejo que há uma conscientização do setor produtivo, do setor econômico, da cadeia produtiva, há uma conscientização das pessoas, não há um negacionismo no comércio, na prestação de serviços, na gastronomia, nos transportes, na indústria. Então, eu vejo que a intensificação desses protocolos nesse momento crítico que nós estamos vivendo é um ponto de convergência. Todos os setores concordam com isso. Então, os setores acabam sendo aliados até do governo na medida em que disciplinam esse regramento no atendimento à população. Então, essas colocações do Bruno são muito pertinentes e colocar aqui a comissão à disposição tanto da Fiesc quanto da Fê Comércio para que possamos junto com vocês, porque eu vejo que vocês não precisam de intermediários. Vocês têm que ter voz ativa, o setor econômico tem que ter voz ativa junto ao governo, junto ao COES, mas que nós aqui também possamos, como comissão de economia, dar respaldo e pleitear também todas essas questões, pois as minúcias que entrarem são vocês, vocês é que trazem esses detalhes importantes para o governo. Então, colocar a comissão à disposição. Acho também que a gente tem que fazer um planejamento a curto, médio e longo prazo com esse foco na vacinação que precisa ser implementada. A palavra-chave hoje é vacinação, nós precisamos vacinar, vacinar e vacinar, mas também temos que ter, como sugeriu aqui a própria deputada Paulinha, esse trabalho que a comissão pode ajudar, que é justamente essa recuperação econômica. Esses setores que foram mais atingidos, que vão precisar é tratar os desiguais de maneira desigual também. Esses setores que foram mais atingidos, como principalmente o comércio, vão precisar sim de mais atenção, redução de carga tributária, parcelamento, isenção, desoneração, conforme os casos, mas acho que nós precisamos fazer esse contato com a Secretaria da Fazenda também e trabalhar essa retomada já nessa perspectiva da vacinação, na perspectiva do primeiro semestre e do segundo semestre desse ano, principalmente. Então, deixar essas considerações aqui também para avaliação da Fiesc e da própria Fê Comércio e pedir aos deputados João Amin, que está aqui conosco também, se tem mais algo a acrescentar, senão nós retornamos à fala da Fê Comércio e da Fiesc já para os encaminhamentos. Deputado João Amin. Presidente Mioto, eu quero agradecer a explanação do doutor Mário, do doutor Bruno e da minha parte está super esclarecido. Deputada Paulinha. Só agradecer também, senhor presidente, mais uma vez agradecer ao Mário, à sua equipe, ao Fiat, que o acompanha aí pelo torrejo e ao Bruno, enfim, e à Vossa Excelência pela oportunidade. Obrigada. Ok, retornamos então a palavra ao Mário da Fiesc e em seguida ao Bruno da Fê Comércio já para os encaminhamentos finais. Deputado Raimioto, eu queria lhe cumprimentar bem como aos deputados João Amin, Ivan Assa, deputada Paulinha e demais deputados que fazem parte dessa importante comissão. Cumprimentar o Bruno também. Mas eu queria cumprimentá-los principalmente por essa busca de união entre as entidades representativas, os poderes constituídos. O objetivo é um só, né, deputado? Então, a união de esforços é que vai trazer melhores resultados para nós. Então, fica aqui... Alô, alô. Fica aqui o nosso... Está ouvindo? Alô? Fica aqui o nosso... Valeu, é o seguinte... O nosso registro de agradecimento. Eu queria também dizer que a semana... Na próxima semana, deputado, nós estaremos iniciando a vacinação aí contra H1N1. O SESI adquiriu um milhão de vacinas. Vamos aplicar a partir da semana que vem aqui nos nossos industriários em Santa Catarina. Nós também concentramos, eu queria convidar aí o deputado, se for de seu interesse, conhecer o nosso observatório, onde nós centralizamos todas as informações, inclusive auxiliamos as demais indústrias a fazerem os equipamentos e os mecanismos de proteção para os trabalhadores, de forma que a gente está, assim, bem focado na defesa da saúde dos trabalhadores. E queria também dizer, deputado, e até em defesa do que o Paulo Iri falou, no ano passado, do saldo de 142 mil empregos no Brasil, Santa Catarina foi responsável por mais de 53 mil, dos quais 27 mil foram nas indústrias. E eu posso lhe dizer que até mês passado, quando nós fizemos várias visitas a várias regiões do Estado, todas as empresas praticamente que visitávamos tinham vagas abertas, então, o que dá essa visão de pleno emprego. Logicamente que a situação nesse mês mudou um pouco, mas nós acreditamos que passado esse pior momento, Santa Catarina retome as suas atividades, mas também entendemos que para que Santa Catarina vá bem, é importante que os outros Estados também se recuperem, porque nós somos um Estado produtor, um Estado que exporta sua produção para outros Estados e para outros países. Então, não adianta somente Santa Catarina ter essa condição mais favorável, nós esperamos que os outros Estados também se recuperem para que isso possa reativar a economia de Santa Catarina e aí sim sermos Estado em pleno emprego. Mas agradeço a oportunidade e coloco a Federação das Indústrias e a nossa equipe toda à disposição da Assembleia e dessa comissão em particular. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, doutor Mário. Doutor Bruno, da Fê Comércio. Bom, eu quero cumprimentar mais uma vez o deputado Mioto, que é o presidente dessa comissão, a deputada Paulinha, o deputado Bruno, o deputado João Anin e o deputado Ivão. E, mais uma vez, o Mário e seus diretores. Eu quero agradecer a oportunidade, deputado Jair, no sentido de que essa parceria de fato é importante, já que essa comissão tem uma responsabilidade muito grande com relação aos destinos do nosso Estado. E eu, fazendo referência à sua colocação com relação ao horário, eu quero dizer que nós, nesse tempo todo, quero aqui colocar o COFEM, que o coordenador do COFEM é o nosso presidente Mário, nós temos tido um relacionamento muito grande com o governo, com a própria Assembleia, no sentido de nós dialogarmos e, juntos, construirmos, principalmente, aqueles protocolos sanitários para que nós pudéssemos evitar o lockdown. Porque nós sempre entendemos, entendemos e entendemos de que, junto com a salvaguarda das vidas, que eu acho que é o mais importante, a economia também tem que andar com o seu equilíbrio para que nós não tenhamos problemas maiores com relação ao aumento da miséria, aumento da pobreza, que efetivamente talvez trariam custos muito maiores ao governo, à sociedade, do que se efetivamente nós estivéssemos por qualquer motivo fechando todos os estabelecimentos na busca de resolver o problema dessa pandemia, quando, na verdade, nós temos exemplos em outros países que países que adotaram, que não adotaram o lockdown, eles tiveram resultados melhores do que aqueles que, por algum motivo, por várias vezes, usaram o lockdown como solução. Então, eu gostaria, então, de reforçar também que nós, Recomércio, temos o maior interesse dessas parcerias, para que nós tenhamos um crescimento econômico maior e, ainda mais, porque o nosso Estado é a referência em vários indicadores econômicos que fazem com que nós possamos com mais rapidez voltar a crescer com sustentabilidade. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado ao Bruno, ao Mário, aos diretores que estão conosco e reforçar a importância da fala do Bruno com relação ao social, que evitemos realmente o aumento da pobreza em pessoas passando necessidades, dificuldades, mas também, como bem citou o Mário, esse mês foi um mês atípico com relação à pandemia, com relação a essas novas variantes. Eu diria que é o mês de março, é o mês mais crítico nesse ano todo que nós estamos enfrentando a pandemia, mas eu me vejo aqui satisfeito de ouvir o que eu ouvi aqui dos protocolos, dos cuidados, aqui todos são a favor da vida, a favor dos protocolos, mas também entendemos que somos a favor do pão de cada dia, a favor da comida na mesa, a favor da produção e eu creio que dá para a gente equalizar isso sim, dá para termos esse equilíbrio, essa harmonia entre a saúde e também a questão do setor produtivo, a questão econômica. E dizer ao Dr. Marques, estou à disposição para conhecer essa ferramenta importante, o Observatório da Fiesc, desses mais de 800 mil trabalhadores da nossa indústria. E também como encaminhamento, então, dizer que estaremos conversando com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Luciano Bulligon, abordando os temas que aqui foram colocados e deixar esta comissão à disposição do setor produtivo, da cadeia produtiva, de todos os setores, para que possamos juntos levantar essas bandeiras. Vocês têm aqui na Assembleia uma comissão à disposição para nós construirmos alternativas, essa retomada desses próximos estágios da vacinação, do pós-vacinação, esses efeitos compensatórios, essa recuperação econômica, essa questão fiscal também, nos colocamos à disposição. Creio que foi um tempo muito proveitoso, eu creio que quem reúne, une. Então, quando nos reunimos e falamos de interesses que são comuns, que é o bem-estar da nossa população catarinense, quando a economia cresce, tudo cresce, tudo vai bem. Então, deixar a comissão à disposição dessas duas importantes entidades representativas e parabenizá-los pelo discernimento, pela posição, pela disposição de fazer esse enfrentamento com sabedoria, com prudência e com muito trabalho. Muito obrigado a todos. Não havendo mais nada a ser tratado, declaramos encerrada, então, esta reunião da Comissão de Economia. Muito obrigado. Obrigado.